Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, há informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br Chapecó Notícias Oito horas e quatro horas de volta com o nosso Chapecó Notícias nesta manhã de quarta-feira. Eu estou meio atrasado, acho que vai pensar que dia que é, né? 15 do mês de fevereiro, tá? É que hoje nós não temos futebol no meio de semana, acho que é isso que está me atrapalhando um pouquinho, a gente está tão acostumado aí com domingo, quarta, domingo, quarta, né? Mas vamos lá. Hoje é 15 quarta-feira. Agradecendo a Alfa, né? 50 anos. A Alfa é a nossa parceira desse primeiro, da primeira hora do programa, né? Projetando os próximos 50 anos, né? Cooperativa Agroindustrial Alfa, Cooper Alfa, que portanto está no seu cinquentenário. Agradecendo a Dona Ivete que está chegando com um cafezinho aqui pra gente agora também. É, pra gente... Nós já tomamos nosso cedinho aqui, a gente vai pra mais um, né? Eu, como sou meio exagerado aqui, a Dona Ivete já pegou aí o direitinho como é que funciona o negócio aqui, mas vamos lá. 8 e 5, 22,3 a temperatura. Rádio com imagem lá no Facebook pra ver e ouvir a nossa programação e registrar a nossa audiência com relação a essa colocação do Pedro, aí a gente já está mantendo um contato. Daqui a pouco a gente tem uma resposta aí pra ele, tá? O que temos mais aí? O Osmar, abraços, amigos. Boa quarta, direto do município de Laurentino. Obrigada, Osmar. Nair Menezes. Bom dia a todos de Chapecó. Um grande abraço a todos. Muito bem, um abraço e um bom dia pra quem nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Comandante do 2º BPM-FROM, 2º Batalhão de Polícia Militar, fronteira de Chapecó, Senador de Coronel, Ricardo Alves da Silva. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós estamos aqui pra falarmos, né, um pouco mais sobre o trabalho da PM, o trabalho desenvolvido aqui em Chapecó e esse trabalho importante, né, que é, portanto, desempenhado principalmente no policiamento ostensivo aqui na nossa cidade. O senhor já esteve aqui na emissora, acho que eu estava em férias, né, mas o senhor está aqui em Chapecó há quanto tempo? Eu cheguei no início de dezembro, né, naquele momento onde Chapecó ainda estava com fruta daquela tragédia, né, ainda estava muito dolorida com aquela situação. e agora nós estamos efetivamente trabalhando a partir de janeiro e completamos aí um pouco mais de 40 dias no comando. Vindo de Concorde? Sim, eu trabalhei, na verdade eu trabalho na região, se nós vamos falar na região oeste, há cerca de 23 anos. Eu estive em Chapecó e essa área da quarta região, né? Sim, eu estive em São Miguel do Oeste desde o ano de 1993 e passei por Concórdia, trabalhei em Itá, Campo Herê também e, enfim, eu vinha relutando o convite para trabalhar aqui em Chapecó em virtude da situação que se apresentava no momento, situação de dificuldade, viatura, aquisição de armamento e, enfim, o comandante-geral da Polícia Militar, no último convite que nos fez, disse que daria todo o apoio, até porque o Coronel Paulo Henrique, nosso comandante, fez uma boa parte da sua carreira aqui na região Chapecó. Aliás, veio de Concórdia para cá também. Sim, veio para cá, exato, e praticamente estamos seguindo a mesma trajetória que é dele, né? Mas nós temos uma amizade muito especial e ele nos confiou, então, essa missão tão complicada que é comandar o maior batalhão de status da Catarina. Certamente já perguntaram para o senhor o que eu vou perguntar agora, né? Porque aqui já... O Paulo Henrique acho que foi o comandante que mais tempo ficou nesse período recente no segundo batalhão, né? E aí, eu não vou lembrar todos agora, mas Benen Venuto passou por aqui... Barreto, Júlio César, Vitório... Isso. O grande comandante Oswaldir, meu amigo. Oswaldir, o Casburg, né? Isso. Que também esteve à frente do segundo BPM. O senhor vem para ficar em Chapecó ou isso não depende apenas do senhor? Exato. É uma pergunta recorrente, né? Que nós temos recebido, mas o que eu quero dizer para a comunidade é que nós viemos para fazer um projeto de longo prazo. Eu já tenho a minha família daqui a região, nós temos todo um histórico de trabalho na região e dos projetos que nós pretendemos desempenhar não são projetos a curto prazo. Posso citar alguns exemplos que nós tivemos já pela imprensa noticiando, que são projetos voltados ao comércio seguro, são projetos voltados a rede de vizinhos, um colégio militar que nós pretendemos implementar em breve na nossa região e essas parcerias não se constroem com curto prazo, são parcerias que nós temos que construir a longo prazo. E nós viemos realmente para fazer trabalhos aí com essa comunidade que merece uma atenção por parte da nossa corporação e também eu tenho que destacar que eu tinha uma certa visão do policiamento e hoje eu estou muito satisfeito que me motiva a dar ênfase a esse trabalho é a dignidade, o profissionalismo e o comprometimento da nossa tropa. Então nós estamos à frente de um efetivo extremamente comprometido com a segurança pública Chapecó e região. Pois é, essa é outra pergunta que as pessoas fazem com muita frequência, o efetivo vai aumentar, como que está o efetivo em Chapecó e está terminando, terminado não, nós ainda temos esse período aí de fevereiro, mas acho que em março volta a normalidade porque retornam alguns policiais que também foram para a operação verão, né? Quantos policiais saíram daqui? Aqui está saindo por turma, nós estamos encaminhando para o litoral 15 policiais por turma e fora os policiais que estão indo para a área aqui de Água de Chapecó e São Carlos, então há uma demanda bem extensa de policiais aí que estão trabalhando. Mas é importante que as pessoas entendam que essa crise que nós estamos enfrentando de efetivo é uma crise muito complicada. Quando eu ingressei na polícia no ano de 1990, nós tínhamos cerca de 12 mil policiais, uma população estimada de 3 milhões e meio de habitantes e 90. Hoje nós estamos em 2016, nós temos mais de quase, mais de 4 milhões e meio na população e não temos 12 mil policiais, então a população aumentou vertiginosamente e o efetivo diminuiu. Então isso é culpa de governos que não fizeram concursos de admissão para policiais militares e nesse último governo, nos últimos praticamente sete anos de governo, o governador Raimundo Colombo fez uma série de concursos, tentou incrementar uma série de policiais, porém a reposição de policiais não tem atendido a demanda e o pior, entram, por exemplo, nós tivemos uma escola aqui em Chapecó, 56 policiais, dos 56 policiais em Chapecó, efetivamente ficaram apenas 12. Dos 12 que ficaram, que ficaram aqui em Chapecó, já não são 12, porque 6 policiais ingressaram na reserva remunerada, então praticamente tivemos o incremento de 6 policiais, apenas uma reposição de peças e sabendo que até o final do ano nós teremos mais 8 policiais que vão para a reserva, então os 12 que ficaram praticamente entram em um déficit de 2 policiais. Então isso é um problema recorrente e qual a nossa solução? Nós não temos sinalização por parte do governo de Estado e do Comando Geral de vinda de novos policiais, apenas poderemos ter uma escola no mês de março, mas não há qualquer sinalização de uma incrementação efetiva de policiais. Então o nosso grande desafio aqui no Comando Chapecó é nós potencializarmos e fazer com que aqueles policiais que nós tínhamos há 12 anos atrás, que eram 12 mil, eles faziam o serviço apenas dele, hoje aquele um policial faz o serviço de três policiais, agilizando-os, tendo mais conhecimento técnico na atividade que ele possui e ele é potencializado para que realmente ele transmita essa sensação de segurança que a comunidade precisa. Agora vocês têm a liberdade dentro do batalhão para fazer isso, para trabalhar à sua maneira, o comandante ele deve seguir uma regra geral, bem de cima, que vem do comando geral da PM, ou vocês têm essa liberdade também para tentar tirar o máximo do efetivo dentro dos batalhões? É, nós temos hoje, todos nós militares, policiais militares, nós temos uma hierarquia e disciplina que é a nossa, nós somos sedimentados nessa base. Então não há como nós tomarmos algumas decisões que afetem a hierarquia e disciplina. Porém, na parte administrativa, nós temos plena autonomia para exercer parcerias, como por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Prefeitura Municipal, a CDL, a SIC, enfim, entidades organizadas. Parcerias essas que nós estamos sedimentando com recursos das despenalizações e um recurso que tem no Fundo Penitenciário, onde a gente está tentando reforçar os equipamentos, adquirir viaturas para que nossos policiais realmente estejam potencializados para encarar a criminalidade de Chapecó, que hoje as ocorrências que nós atendemos de furto e roubo, os delinquentes, estão realmente armados e nós precisamos estar tecnicamente treinados, psicologicamente também treinados, isso é muito importante citar, porque não basta você ter técnica aí na hora de executar, estar estressado, não saber exatamente a atitude a que ser tomada. Então, esse é o nosso grande desafio, buscar parcerias, buscar recursos, entidades organizadas e efetivamente dar condições para que nossos policiais tenham as mínimas condições de serviço com viaturas, equipamentos de segurança pessoal, armamento potente e armamento que faça também o uso progressivo da força, isso que nós nos preocupamos muito. Onde nós temos munição de elastômeros, pistola de choque, que se evite que haja um disparo de arma de fogo contra alguém que comete um delito. São as armas não letais utilizadas, né? E eu digo, não há muito tempo, coisa bem recente, esse armamento não letal, principalmente as armas de choque que foram implementadas, nós temos esse armamento em bom número hoje no Estado? Hoje, quando eu assumi o comando e veja como é uma situação que nos preocupava, os policiais eles, em virtude de problemas internos da corporação, não tinham nem as munições chamadas menos letal, porque ela pode se tornar letal, são as munições de borracha denominada elastômero. E nós fizemos incessantes contatos para que nós pudéssemos adquirir, e hoje todas as guarnições estão devidamente municiadas, é uma munição que realmente salva a vida, isso que é uma grande questão a ser colocada, né? Ninguém hoje na atividade policial quer matar alguém, nós queremos preservar as vidas. E nós não tínhamos, e ainda não temos, nós estamos possuindo, adquirindo, com uma parceria com o Poder Judiciário, dez armas de choque, que são armas que eram popularmente denominada taser, né? Hoje já, essa fornecedora já mudou, alterou o seu nome, então são armas hoje que a gente consegue imobilizar aquele que está no combate com o policial, imobiliza ele, ele fica estático e é feito toda a imobilização e a colocação de algema nessa pessoa. Então vejam que o que a gente busca é estar, mesmo aquela pessoa que comete delito, comete reiterados delitos, a gente ainda quer preservar a vida. Mas a gente quer que esse policial que está no atendimento à ocorrência, ele seja potencializado para ele fazer a devida escolha, qual vai ser o equipamento que ele vai poder utilizar conforme a ocorrência. Esses números são satisfatórios aqui em Chapecono, que diz a disparos de arma, a ferimento de criminosos, a morte de bandidos, nós temos poucos casos registrados, né? Nós tivemos, a população, é importante nós fazermos um levantamento. Pergunta bem interessante porque Chapecó se apresentou nos últimos anos como entre as dez cidades mais violentas do Estado de Santa Catarina, mas nós temos aí um destaque a ser feito. No ano passado, nós fomos entre as dez cidades a única que manteve a estatística de morte, nós mantemos naquela faixa de 40, 42 mortos. Obviamente que seria muito mais prazeroso dizer que não houve mortes em Chapecó. O senhor fala em morte e em homicídios registrados na cidade. É, homicídios registrados, né? Mas mortes em decorrência de ação policial. Não, em morte e ação policial nós tivemos, não tivemos, tivemos uma no ano passado. Porque o senhor falou aqui na pergunta anterior que ninguém quer matar, né? Ah, sim, 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 sim. Enfim, e há o armamento não letal, há o armamento que pode, né? Menos... Menos letal, né? Menos letal, é. Mas mortes em decorrência de ação policial. A gente queixa, isso é uma grande preocupação. Nenhum policial na sua atividade, e isso faz parte do próprio treinamento da formação, quer retirar uma vida. Porque quando a gente fala, ah, mas temos que matar vagabundo, matar esse, as pessoas vêm falar pra nós, né? Pô, aquele cara cometeu dez ali, tem que matar. Nós não temos, dentro do Estado Democrático de Direito, nós não temos esse direito de retirar uma vida desproporcionalmente. A não ser que a pessoa realmente enfrente o policial e não haja uma outra opção se não retirar a vida. Mas a ideia é fazer todo um uso progressivo da força para que não haja esse embate. Então, o Chapecó, dado a dimensão da cidade, dado ao número de habitantes, ao número de grandes empresas e das ocorrências policiais, se nós fizermos um comparativo com cidade da mesma dimensão que o Chapecó, nós temos um número que nos deixa destacado em outras cidades em termos de mortes em combates. Então, nesse ponto, nossa tropa ainda está em destaque. Nós tivemos, no ano passado, inclusive foi instaurado um inquérito de uma morte de um policial no confronto, nesse confronto, e acabou tendo uma vida ceifada, mas vejam como a nossa atividade funciona. Em uma conversa que nós tivemos com juízes e promotores, nós temos um segundo para decidir qual é a nossa decisão correta. Numa ocorrência que nós entramos em uma residência e a pessoa vem com uma faca para frente de um policial, uma pessoa que tem um porte físico muito maior que um policial, até uma policial feminina, nós temos um segundo para decidir qual é a nossa ação. Senão, pode ser a própria vida do policial que está sendo ceifada. E, às vezes, esse um segundo é tempo demais. É tempo demais. E, às vezes, é muito fácil as pessoas sentadas na cadeira, numa roda de amigos, decidir, dizer que o policial foi violento, o policial foi truculento, o policial, mas a decisão, ele é treinado para tomar aquela decisão em um segundo. E vejam que tão significativa que é a atividade policial. É aquela pessoa que faz um concurso com 18, 19, 20 anos e ela escolhe, na sua opção de vida, o quê? Salvar vidas. Aquela pessoa que vai atender uma ocorrência de maria da penha e de agressão, aquela pessoa está em defesa da sociedade. Então, enquanto muitos dormem, muitos descansam, aquele policial está lá para salvar vidas. Então, é uma atividade que merece o respeito e eu sei que aqui em Chapecó, muitos dos ouvintes, nesse momento aqui, que não gostam da polícia, a gente tem certeza que tem muita gente que não gosta da polícia. Atividade pública, não adianta a gente achar que todo mundo gosta da polícia, que isso é uma mentira. É uma grande mentira. Muitas pessoas gostam da nossa atividade, mas uma grande maioria não gosta. Mas é preciso entender que aquela pessoa que não gosta, quando ela sofrer qualquer tipo de um assalto, um roubo, um furto, a primeira pessoa, a primeira instituição que ela vai procurar é a polícia militar. E se não tiver a polícia militar, é só Deus. E vejam o que aconteceu no Espírito Santo, nesse dia, quando o que existe hoje no nosso país, todo mundo critica governo, polícia, critica os órgãos de segurança. O que existe hoje é uma crise ética. As pessoas transferem as culpas para as outras entidades e não assumem o seu papel de responsabilidade de boa convivência social. Basta um exemplo de crise ética que nós temos falado muito com a imprensa. Essas pessoas que, quando tem blitz, mandam uma mensagem para o grupo dizendo onde está a polícia militar. Isso é um perfeito exemplo de ética. Não é um crime, mas é uma crise ética. Onde a pessoa, onde não há uma blitz policial, poderia estar prendendo delinquentes. Pessoas que, quando você manda mensagem, você está desviando, talvez um assaltante que vai matar o seu filho, vai matar a sua filha, um parente, logo ali adiante. Então, vejam que não é um problema nosso, é ético. Cada um deve repensar na sua conduta social. A nossa última conversa aqui no programa, o senhor falava justamente que iria chamar a participação da comunidade. Hoje, inclusive, lendo o boletim ali que o pessoal da PM nos manda, muito foi falado como a participação da comunidade, nós conseguimos localizar, nós tivemos... A comunidade tem participado mais? Está satisfatória essa relação polícia-comunidade? É muito, a comunidade de Chapecó, a participação é muito interessante e nós temos aí vários crimes que nós resolvemos no mês de janeiro por conta de informações prestadas pela comunidade. E isso nos alegra muito porque é uma demonstração de confiança na nossa instituição. E nós buscamos sempre preservar o nome dessa pessoa que nos ajuda. Porque é preciso entender e o ouvinte, nesse momento, entenda que segurança pública não é só a polícia militar. Existe uma persecução criminal. Quantas pessoas que cometeram o delito nós vamos lá, prendemos, conduzimos para a delegacia, encaminhado para o Poder Judiciário e aquela pessoa é solta? Várias pessoas. Então, quando se fala de segurança pública, a polícia não faz nada. Pelo contrário, se você ouvinte, vocês nesse momento forem até o quartel, nós vamos fazer uma lista de pelo menos 50 delinquentes que cometeram reiterados delitos e continuam soltos. Então, o sistema é muito ruim. O sistema de segurança pública é muito ruim. E quando se fala em segurança, envolve polícia militar, polícia civil, Ministério Público, Poder Judiciário, o sistema penitenciário, que também é importante. E nesse cenário todo nós temos o poder público, que aquele cara que está cometendo um delito é porque ele não teve ações sociais, não teve uma quadra de esporte, não teve condições de fazer um esporte, não teve atividades culturais e acabou se envolvendo com drogas. Então, e aí, onde é que esse problema cai? Com a polícia, que vai ter que prender, solta, prende, solta, prende, solta. Então, o sistema é muito ruim. É muito ruim. Então, as pessoas, nesse momento, precisam entender que cada um agora tem que cumprir o papel e o que a gente quer criar em Chapecó é uma rede positiva de segurança pública, onde nós vamos buscar com a rede de vizinhos, uma rede de WhatsApp, criar um contato entre o policial com a comunidade cadastrada. Obviamente que essa pessoa cadastrada vai passar por um crivo, por uma consulta, enfim. O comércio seguro, onde nós vamos rever. Hoje, nós sentimos que o comércio, eles precisam rever o posicionamento de caixa, as vitrines, muita exposição de objetos que são chamativos a serem furtados, posicionamento de caixa, que eu não cito. Nós temos que dificultar a ação. Hoje, o delinquente comete a ação como? Não deixar grande o volume de dinheiro dentro do caixa. É, exatamente. Como é que ele se incentiva? A impunidade, que é a primeira sensação de cometer o delito, e a oportunidade. Se você, pelo menos, tirar essa questão de oportunidade dele, ele até pode achar que ele é impune, mas como ele não vai ter facilidade, nós temos que pensar nisso. Tirar essa opção do delinquente de facilitar a ação dele. Farmácias com caixas expostas muito próximas à entrada, os supermercados muito expostos, movimentação de caixa de costas para a entrada. Então, essas questões nós precisamos convencer o comércio de que, se nós começarmos a criar barreiras para que esses delinquentes não cometem o delito, nós vamos buscar assustar. Porque a Polícia Militar não consegue estar em todos os locais de Chapecó, não vai conseguir. Nós temos cerca de 8 a 10 viaturas, conforme o turno, para atender mais de 200 mil habitantes de uma cidade com grande dimensão, que vem lá do Goiouem, e muito extensa a nossa área de abrangência. E o delinquente, quando ele vê uma viatura, não vai cometer o delito. Ele vai cometer o delito quando não vê movimentação de viaturas. O senhor falava do Espírito Santo e lá a polícia parou. E aí foi movendo as mulheres dos policiais, porque os policiais não podem fazer greve devido a questões de hierarquia e também estrutura. Mas agora, se apresentando direto nos locais de trabalho, o policiamento voltou às ruas. E quando a polícia não esteve nas ruas, foi um Deus nos acuda. Mas essa questão lá no Espírito Santo trouxe a discussão, novamente, o fim da polícia militar no Brasil, que muitos defendem. Talvez uma estrutura parecida com a norte-americana, onde não há essa diferenciação da polícia civil e da polícia militar. A polícia militar no Brasil tem o seu trabalho que, quando a pessoa precisa, ela vai ligar ao 9-0. A polícia militar é o primeiro a chegar. E aí nós temos, assim, o trabalho, o policiamento chamado ostensivo, que fica a cargo da polícia militar, principalmente nessa questão. E aí, a investigação que cabe mais à polícia civil. Qual é o seu pensamento entre a estrutura hoje da polícia no Brasil? Ela precisa realmente ter duas polícias? O fim da polícia militar, como o senhor vê essa discussão? Bem, é uma discussão que nós ficaríamos aqui, talvez, um dia, dois, discutindo. Mas eu vou tentar fazer um resumo. Dado a previsão constitucional que nós temos hoje, não há como nós termos uma polícia. Se nós criarmos um exemplo, nos Estados Unidos existem várias polícias. É muito filme que a gente assiste, e, efetivamente, existe lá. Cada estado, você tem a FBA. Os estados têm as suas autonomias, a estrutura. Então, hoje, no Brasil, dado a previsão constitucional, nós não temos como ter uma polícia única. Nós não temos como ter uma polícia. Tanto que nós somos a polícia preventiva ou ostensiva, e a polícia civil é uma polícia judiciária. Então, não há como a polícia civil está fazendo patrulhamento, fardado ou ostensivo, porque não é a missão deles. Também não há como a polícia militar está fazendo investigação, porque é um papel de polícia judiciária. Então, existem essas divisões. Então, é preciso entender que o Brasil é um país muito novo com relação a alguns países desenvolvidos no mundo. Por que eu digo um país novo? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, existe uma viatura policial. A viatura trabalha com um policial. E todos os cidadãos americanos sabem o que pode e o que não pode. Por exemplo, nenhum cidadão americano sai com uma garrafa de cerveja na mão exposta. Ele tem que guardar a garrafa de cerveja. Ele sabe que, se andar exposto, o policial vai prender e ele vai para a delegacia. O cidadão americano que anda embriagado, ele sabe que, se o policial prender ele, ele não vai para a delegacia. Ele vai direto para um júri. Tem um juiz de plantão esperando por ele e é retirada a carteira dele e é aplicada uma pena pesada. Então, vejam, imagine isso no Brasil. Ninguém tem a dimensão disso. Todo mundo anda embriagado hoje porque sabe que tem um processo administrativo, tem um bom advogado, o delegado vai impor uma sanção, mas eu vou recorrer, vou recorrer. Então, há uma sensação de impunidade porque você sabe que as coisas não funcionam, efetivamente, no que se refere às punições no Brasil. Então, hoje, pensar em uma polícia única, dado esses preceitos constitucionais, é muito difícil. E eu vejo que, hoje, dado a situação política que nós temos, ter uma polícia que não seja com a hierarquia e disciplina também é muito ruim. Também é muito ruim. Porque o nosso comportamento enquanto latino, se nós tivéssemos uma polícia apaisana, que não tivesse uma hierarquia e disciplina, nós não saberíamos como controlar efetivamente essa tropa na hora que tivesse a manifestação de greves e assim por diante. Então, eu digo isso, dado até a dificuldade que, em determinados momentos, que nós temos nossos colegas delegados de polícia, de exigirmos, aí exigir, às vezes, uma postura de um funcionário da polícia civil, uma postura porque, doutor, o senhor não tem hierarquia comigo, não é fácil o que eu quero. Então, a hierarquia em determinadas situações é muito importante para as atividades ostensivas policiais. Então, nós precisamos fazer, esse é um assunto que eu volto a avisar, é um assunto muito extenso, muito longo, mas o que nós buscamos hoje enquanto comando? Uma parceria, nós temos hoje uma parceria muito grande com a delegacia de polícia civil. Hoje, a... Esse episódio de ontem lá na capital... Foi lamentável. Tumultou um pouco o relacionamento. É lamentável, mas é preciso entender o seguinte, polícia civil, polícia militar, o nosso inimigo é outro. O nosso inimigo é o criminoso, né? Então, nós temos que entender hoje que a polícia civil tem as suas mazelas, a polícia militar tem as suas mazelas, mas não adianta nós começarmos a criar obstáculos de relações. A população não quer saber que a polícia civil é melhor, que a polícia militar é melhor. A polícia militar quer... A população quer resultado. Na hora que uma casa for furtada, que ele tem característica do delinquente, a população quer que alguém seja preso. E aí, naquele episódio que nós tivemos ontem em Florianópolis, olha a quadrilha que foi presa. Um cara com armamento pesado, com uma série de passagens policiais, houve um trabalho de mapeamento. E onde que houve o grande problema? Que tinha policiais no meio do tiroteio, policiais fardados, que não sabiam efetivamente o que estava ocorrendo. Então, foi esse o milindre que ocorreu naquela relação. Mas nós temos que destacar que foram presos uma quadrilha. Então, o serviço, a população ficou contente. Porque se não fossem presos aquela quadrilha, eles poderiam estar cometendo algum assalto aqui em Chapecó. Então, é importante nós exaltarmos que o nosso inimigo foi preso, que eram aqueles caras que cometeram o delito. Então, hoje em Chapecó, nós temos uma polícia civil que trabalha contra o crime, trabalha para a comunidade. Nós temos aí um delegado regional que é parceiro da Polícia Militar. Que é o doutor Wagner. O doutor Wagner realmente tem sido um grande parceiro e nós, enquanto comando da Polícia Militar, se nós pudéssemos estar junto com a Polícia Civil, junto com o Guarda Municipal, junto com o Ministério Público, junto com o DIAP, junto com o Poder Judiciário, quem vai ganhar é a população. Nós estamos aqui em Chapecó, nós passamos, agora a Polícia Militar fica, a Polícia Civil fica. Então, nós temos que fazer com que essas instituições estejam unidas no combate à criminalidade. Bom, agora são oito e trinta e dois, nós estamos conversando com o comandante do segundo BPM-FROM, Tenente-Coronel Ricardo Alves da Silva. Tanto ele quanto nós estamos aqui à sua disposição. Pode mandar seu questionamento via WhatsApp 991015588. O Léo, que aparece agora no vídeo pegando chimarrão, está aqui à sua disposição. Se quiser entrar no ar, é só ligar no 2049-1212. Também estamos ao vivo pelo Facebook. E o Flávio Andrade, ali, pela nossa transmissão pelo Facebook, ele diz, bom dia, por que a Polícia Militar não utiliza mais as câmeras de segurança para poder ser mais proativa, principalmente em locais de difícil acesso? Bem, Flávio, é boa pergunta, mas na verdade nós utilizamos, sim, as câmeras que nos auxiliam. Nós temos quase 200 câmeras por toda a cidade. Elas estão todas em funcionamento? Não, nós temos das 192 câmeras, 180 funcionam. Nós temos algumas com problemas e esses problemas precisam ser sanados. Já fizemos o pedido para o governo do estado para que sejam sanadas essas alterações. Mas é um volume grande de câmeras que são operadas hoje por seis pessoas. Então, é muito difícil fazer o controle de todas as câmeras. Nós temos uma situação que nós estamos aí e iremos, com certeza, inovar. Por exemplo, no bairro São Pedro. Hoje, o bairro São Pedro nos preocupa muito. O bairro São Pedro, ao contrário do que a comunidade possa pensar, é o bairro mais patrulhado e o bairro que mais tem tido prisões nos últimos tempos. E quando a gente fala aqui do São Pedro, as pessoas até, às vezes, levam-se, toda hora o São Pedro, é só o São Pedro. Mas o São Pedro é uma situação delicada aqui em Chapecão. Sim, e assim... E a gente fala aqui para tentar melhorar a situação. A comunidade de São Pedro precisa entender que o bairro São Pedro, dado a população, não chega a ter 5% dos delinquentes. 5% é o perfil das pessoas ruins lá. Então, mais de 90% são pessoas de boa índole, trabalhadores que lá estão. Mas esses 5% conseguem estragar a imagem do bairro. E aí acaba deturpando, criando uma imagem de que o bairro São Pedro é um bairro extremamente violento. Por conta desse percentual pequeno, mas que consegue realmente estragar a imagem. O que acontece no São Pedro? Foram instaladas câmeras de segurança e as câmeras lá foram destruídas pelas pessoas, não dá para dizer comunidade, mas as pessoas que não sabem conviver em sociedade. Então, agora nós queremos colocar no bairro São Pedro, fizemos um pedido para a Associação Comercial Industrial e nós vamos fazer um policiamento com drone naquele bairro. Como nós temos um mapeamento onde existe ali, onde tem tráfico, nós temos um mapeamento de quem são os delinquentes daquele bairro, que eu prefiro não citar nomes, em virtude até da preservação da nossa apuração desses fatos, nós vamos buscar com drone para começar a acompanhar a movimentação. Por quê? Com drone nós conseguimos investigar e retiramos o veículo, mas nós vamos ter uma apuração muito bem mapeada de onde está ocorrendo o delito e como esse delito está ocorrendo. Então, hoje é um bairro que nos preocupa, o segundo bairro que nos preocupa é o Bormann, dado os crimes que lá ocorrem, nós vamos colocar também uma base policial naquele bairro. Antigamente já tinha, né? Tinha e acabou sendo destruída, mas nós vamos colocar estrategicamente para o comando interessante. Por quê? Porque é o único para fazer deslocamento. Exato. E é uma entrada do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, nós temos um aeroporto naquela região, que é estratégico para nós, e a própria comunidade do Bormann, que sofreu nos últimos tempos um crime extremamente... Tem sofrido que o perfil do crime que lá ocorre é o latrocínio. Isso é preocupante por parte do comando. Então, são bairros que nos preocupam. E dentro do perímetro urbano, esse número grande que nós temos aí de furtos e roubos, que tem acontecido por quê? Para abastecer o consumo de crack e outras drogas que realmente têm se espalhado, não só a Chapecó, em todo o Brasil. A gente tem que fazer um intervalo, oito horas e trinta e seis, vinte e três graus a temperatura. Vamos falar depois do intervalo sobre os taxistas? Vamos falar dos nossos amigos taxistas? Porque nós temos aí vários assaltos, né? E aí o carro roubado aqui, e abandonado mais para frente. Tinha uns três casos no fim de semana, ontem mais um. Então, realmente, tem chamado a atenção aqui da comunidade, né? E tem mais participação pelo Facebook que depois os comerciais. com o Tenente Coronel Ricardo, que estará conosco aqui em mais um bloco. Ricardo Alves da Silva, comandante do segundo BPM, e foram logo depois do intervalo comercial. Chapecó Notícias. Oito horas e quarenta e dois minutos. Fevereiro é mês de volta às aulas de carnavão, de carnaval e também de ofertas nas lojas Magrão. Toda loja, todo o estoque, inclusive calçados das bancas de ofertas, tudo em dez vezes no crediário. Mas você só vai pagar nove, porque a primeira, o Magrão quita, e você só vai pagar lá em abril. Mas atenção, caso você queira adquirir artigos de verão pela metade do preço e ainda negociar o prazo de pagamento, você deve procurar uma loja Magrão mais próxima de você. Lojas Magrão, porque lá é mais barato. Nós estamos recebendo aqui o comandante do segundo BPM, o Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva. Estamos à sua disposição. Pode participar pelo nosso Facebook ou pode nos mandar um WhatsApp no 991015588. Tenente, ontem circulou pelas redes sociais, Facebook, um vídeo do deputado João Rodrigues anunciando aí uma verba de 500 mil reais. No começo ele diz que, no começo do vídeo, esse dinheiro é para o estado de Santa Catarina, que serão adquiridas viaturas. Depois, no vídeo, ele já fala que será para a cidade de Chapecó, fala na aquisição de fuzis. O que o senhor tem de informação sobre essa informação? Na verdade, eu fui surpreendido com esse vídeo, acabei recebendo, mas, dentro desse cenário que nós estamos atravessando hoje, tudo que for para reforçar a nossa atividade policial é interessante. Eu confesso que eu desconhecia essa emenda parlamentar, mas, hoje, nós passamos realmente por uma situação muito crítica. Então, tudo que puder vir no que se refere a viatura, armamento, será muito bem-vindo. Então, a única grande surpresa é que nós não, efetivamente, não fomos consultados se essa era a nossa real necessidade. Mas, dentro do que foi exposto, se nós conseguimos recebermos realmente as três viaturas de grande porte, os fuzis, os armamentos que foram prometidos, a gente fica muito contente, que nós passamos realmente, hoje, a gente passa por uma situação muito complicada. É outro assunto importante, quando a população fala da atividade policial, militar, viaturas na nossa atividade, elas duram muito pouco. Por quê? Hoje, nós temos uma falta enorme de viatura, uma viatura roda 24 horas com motor superaquecido. As pessoas têm que entender que não tem um veículo feito especialmente para a polícia. Não é, não se fabrica. São os carros que nós utilizamos. Então, os senhores imaginem que a viatura roda 24 horas, quando chega de manhã às 6 horas da manhã para fazer a troca de guarnições, a guarnição que assume pega aquela mesma viatura com motor aquecido que rodou a noite toda e vai rodar mais 24 horas. Imagina a temperatura que esse motor fica 24, 48, 72, rodando com uma temperatura muito alta. Então, não há motor que suporte mais do que um ano, dois anos. A vida útil desse veículo fica muito comprometida. E ainda nós temos a questão das várias tipos de via que é pego, estrada de chão, asfalto, buraco e velocidade que é imprimida para atendimento de ocorrência. Então, a nossa frota, ela tem que ser trocada ano a ano, renovada ano a ano, porque há uma dificuldade muito grande que nós fazemos a manutenção desse tipo de veículo. Então, o que vem se o deputado realmente conseguir para a Chapecó nós ficamos extremamente agradecidos. Quem sabe outros deputados também tomem esse tipo de iniciativa e reforcem as unidades policiais que hoje realmente estão com extrema dificuldade na manutenção de sua frota. Mas também não custa nada entrar em contato para dar aquela conversada. É verdade. Para saber da real necessidade. Realmente, nós temos outras necessidades e um valor expressivo. Eu cito quando se fala no contato, por exemplo, o fuzil, a população fala a polícia precisa ter fuzil para combate à criminalidade. Mas o fuzil nem sempre ele é interessante porque no combate urbano um fuzil, um disparo mal efetuado pode atingir pessoas que estão em uma distância muito grande. E no combate urbano o fuzil precisa ter muito cuidado na utilização. É muito melhor você ter tecnicamente treinado por combate policial que é a curta distância do que você ter fuzis de grosso calibre a colocar deliberadamente em todas as viaturas. Mas, enfim, é importante deixar claro que o deputado nos presenteando está lutando pela força policial militar e isso realmente nos deixa satisfeitos apenas realmente o que você acabou de destacar. Um contato para ver quais são as necessidades. Pergunta aqui o Rudi Batistello. Deixa eu só abrir a pergunta dele está aqui. Vejo muitos carros sendo apreendidos por falta de licenciamento e nunca uma prestação de contas do total arrecadado e quantos veículos acertaram a documentação. Não sei se isso cabe à PM. Mas há um demonstrativo no site do Detran do volume de veículos que são recolhidos e nós somos obrigados a fazer demonstração hoje por força da alteração do Código de Trânsito Brasileiro de nós demonstrarmos onde estão sendo aplicados os recursos. Então, não há e detalhe, hoje os recursos que são arrecadados por oriundos de multas de trânsito, nós só podemos gastar para aplicação efetiva no trânsito, como aquisição de viatura, aquisição de equipamentos, cones, voltados à atividade fiscalizatória. Hoje, o nome dele é do... Rudi. Rudi. se ele comparecer hoje no quartel, nós temos demonstrativo exato de todos os veículos que foram recolhidos, das multas arrecadadas e dos valores recolhidos dos veículos removidos ao pátio por remoção, por licenciamento, por qualquer outro tipo de alteração. Nós não podemos maquiar. Hoje, as contas públicas têm que ser abertas. se o vereador pedir para a Polícia Militar fazer esse demonstrativo, nós temos ele pronto para deixar a coisa pública que nós não podemos maquiar nada. Tudo que é feito é público. Isso é uma das funções da administração pública. Tem como fazer essa divulgação sem que haja necessidade de um pedido para o batalhão? Tem, tem. Não tem problema nenhum. Se nós tivéssemos aqui um programa, nós poderíamos trazer esses dados hoje. Por exemplo, as pessoas precisam entender. Hoje, o valor arrecadado das multas existe um convênio. Então, esse convênio participa Prefeitura, Polícia Civil e Polícia Militar. Esse valor arrecadado numa média, hoje, na parte fiscalizatória, a Polícia Militar arrecada em torno de 10, 12 mil reais numa média que nós arrecadamos. Aí, as pessoas podem pensar, pô, é um valor expressivo 12 mil. Aí, você tem as viaturas que rodam 24 horas por dia. problema mecânico, problema é óleo, é amortecedor, enfim, a manutenção diária da viatura. E rodando hoje 12, 13 viaturas, imagina o gasto diário e mensal que nós temos com a viatura. Isso é um valor que realmente não cobre as nossas despesas mensais. Nós temos uma participação aqui via Facebook. O Volmir Lima está nos assistindo ao vivo. Ele diz, bom dia. A gente sabe que a polícia faz um bom trabalho em Chapecó, mas a violência, os assaltos aumentam cada vez e cada vez mais difícil a coisa aqui na nossa cidade. Depois, ele complementa aqui. A polícia faz o seu trabalho, só que em muitos casos o delinquente é liberado, a polícia está lá na ocorrência, ainda o sujeito já está aprontando na rua de novo enquanto não mudam as leis no nosso país. Infelizmente, não vai ser assim que vai adiantar. E convém realmente ratificar o que nós acabamos de falar, que o sistema penal é um sistema muito antigo, muito falho. Por exemplo, vou dar um exemplo agora com relação ao som alto. É um problema que aflige a comunidade. Nós recebemos denúncia direto no quartel e é o tipo de ocorrência que nós não podemos atender apenas com uma viatura, nós temos com uma viatura reforçada, porque hoje... Ao mesmo tempo que é uma coisa que a PM não precisaria se preocupar para dar atenção para outras situações. Aqui em Chapecó tem um grupo de pessoas que tem uma capacidade que não existe no estado da Catarina toda de sair de casa com duas, três caixas de cerveja, colocar a cerveja na calçada, botar uma cadeira e ouvir música alta de um mau gosto fora do comum e atrapalhar toda uma convivência de moradores ali, de trabalhadores que não conseguem dormir por conta desse som alto. E é um delito hoje que, inclusive ontem eu conversava com juízes, que nós temos que realmente impor com severidade esse problema e os juízes declinaram onde as pessoas que foram autuadas, encaminhadas para o Poder Judiciário vai ter o perdimento do som, que é uma coisa muito interessante, que hoje tem pessoas que têm dois, três, quatro, cinco mil reais de som no carro. Às vezes o som vale mais que o veículo, para incomodar realmente. E aí, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, os pais, inclusive nós tivemos manifestação de Facebook, por que a polícia não vai prender vagabundo, vai prender cara que está colocando som no carro, como se som fosse um grande crime. então coloca esse som na frente da sua casa para o teu pai, tua mãe, tua avó ficar ouvindo a noite inteira para ver o problema que é ficar ouvindo o som. Então, o problema de som é crime sim, a partir do momento que a perturbação, esse som perturba o sossego alheio, tem que ser conduzido, tem que ser lavrado um termo circunstanciado e conforme for delito conduzido em flagrante. Aquela pessoa realmente vai escutar música no local isolado, não incomode a sociedade. E nós temos todo o final de semana atendendo a ocorrência desse grau, que é a perturbação do sossego alheio. Quando nós poderíamos estar empenhando viatura para combater preventivamente furto, roubo, nós temos que ficar empenhado com esse problema de som alto que nós temos. Agora eles vão migrando aqui em Chapecó, né? Como? Eles vão migrando aqui em Chapecó. Vão migrando, é. Era lá no Prolongamento, aí lá nos autos perto da Prefeitura, agora me parece que estão lá onde abriram a avenida para lá do shopping. Isso, é. Como é que está a situação naquele local? É, lá naquele local onde quase não tem residência. Estão migrando para lá. Então, hoje, o ouvinte, o pai, mãe que está nos ouvindo, quando vê o seu filho colocando o som no veículo, tenta deixar aquele filho seu com som alto a noite inteira na frente da sua casa para ver o problema que é ouvir som alto. Só que ele sai dali e vai incomodar outras pessoas na cidade. E pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são dignas e querem descansar e ficam ligando para as viaturas ficarem atendendo a esse tipo de ocorrência. É uma ocorrência que, e detalhes, são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. E lá nesse novo loteamento, lá onde abriram a avenida, é briga, né? Consumo de drogas. Outra situação que está enchendo a paciência é aqui na Porto Alegre, entre a Clevelândia e a Floriano Peixoto, aqui nas proximidades da Unimed. Ali, fim de semana, bom, começa na quinta. É quinta, sexta, sábado, domingo, noite, madrugada. Vocês têm recebido muitos chamados? Sim, e não é só ali, tá? Nós temos ali próximo a Índigo, o estado de Unicondá, nós temos na Havan, e na Havan se reúne um público... No estacionamento. No estacionamento da Havan. E ali nós temos feito contato, inclusive, com os proprietários do terreno para bloquear aquela área, bloquear, estar na frente de uma base operacional e toda hora as pessoas, pô, voltam na frente da base, nós vamos lá, atendemos. Aí a viatura sai dali e volta a bagunça. Então, a partir do momento que a Havan bloquear aquele terreno, está realmente causando problemas para a atividade policial, esses telebias que incomodam demais. Eles fecham 20h à meia-noite, mas eles continuam com o serviço de teleentrega. Então, efetivamente, eles continuam incomodando. Outro dia, eu questionei um vereador aqui no programa, infelizmente, eu não me recordo quem foi, sobre esses telebias. Por exemplo, eu moro aqui no Alto da Avenida, tem um telebias lá. Só tem essas pessoas ali, o problema melhorou muito de som alto. Só tem aquela meia dúzia que está ali no telebias consumindo. Ah, e o vereador me respondeu, mas eles fecham meia-noite e eles não têm culpa, eles vendem, não tem culpa que a bebida, que a pessoa está ali consumindo a bebida. Mas até meia-noite, eu acordo 5h15 para chegar aqui no programa, eu tenho que ir para cá umas 9h30. Até meia-noite, para mim, é muita coisa. E outra, nós, como rádio, temos responsabilidade daquilo que o cliente, quando você ouve uma propaganda aqui na rádio, nós temos responsabilidade sobre aquilo que o cliente está veiculando, sobre aquela propaganda. se é uma propaganda enganosa, por exemplo, uma propaganda de bebida, nós temos que colocar no final, se bebê não dirige, esse tipo de coisa. Não seria também responsabilidade desses telebias, essas pessoas que estão ali na frente? Por que nós temos responsabilidades e essas pessoas não? Vejam como nós falamos, uma pergunta que foi feita anteriormente sobre as polícias, e aí vejam como nós somos um país novo e as leis efetivamente não combate a criminalidade. Nos Estados Unidos, você jamais pode estar em local público consumindo bebida alcoólica. Você não pode estar, não pode ter menor em local público, vender bebida para menor, é tudo proibido. E as pessoas sabem que se beber, se cometer delito, vão ser presas. Agora, no nosso país, a venda de bebida alcoólica é deliberadamente, e nós sabemos que 95% das ocorrências que nós atendemos é por fruto de pessoas que têm consumido álcool ou outras drogas. Então, e não tem leis que combatem esse tipo de crime, esse tipo de delito. Então, os cidadãos, o que revolta os cidadãos, ele já vê durante todo o dia aqui uma ocorrência policial, outra ocorrência policial, e aí quando vê aquele acúmulo de pessoas, ele pergunta, por que a polícia não faz nada? E nós temos dificuldade de fazer esse tipo de atendimento justamente porque aquilo nós colocamos anteriormente. Não dá para atender uma ocorrência de som alto com apenas uma viatura. Nós temos que chegar firme. A polícia militar quando chega em uma ocorrência, ela não pode empatar. Ela tem que resolver a ocorrência. E aí, quando se fala em resolver a ocorrência, quando nós temos o som alto na rua, nós temos pessoas consumindo bebida alcoólica e vai causar uma série de transtornos e nós vamos ter que fazer o uso da força para resolver aquele tipo de ocorrência. É aí que eu queria chegar. Não é só o som alto incomodando os outros. Essa pessoa está bebendo, ela vai encher a cara ali, vai sair dirigindo, pode causar um acidente, pode causar briga, confusão, enfim, pessoas inocentes que não têm nada a ver com o assunto, com a bebedeira, podem ser prejudicadas por causa desse comportamento. Exatamente. Então, vejam que o álcool, o mal que faz esse tipo de bebida. E aí, quando as pessoas falam, a polícia militar não faz nada de forma preventiva, olha o programa que a gente tem do ProERD, quantas vidas nós conseguimos salvar com o programa ProERD. E mesmo com o ProERD, nós temos esse consumo de bebidas alcoólicas. Então, se nós não tivéssemos um programa da envergadura do ProERD, imagina os problemas que nós teríamos, os maiores problemas sociais que nós teríamos se não tivesse um programa preventivo da envergadura do ProERD. Então, olha o que nós estamos comentando aqui agora, a dimensão do que é a segurança pública e a dimensão dos problemas de ordem pública que nós temos em Chapecó. E aí, e esse problema do consumo do álcool e a questão do som alto é um problema que nós estamos tratando do efeito e não da causa. Onde é que está a causa do problema? A família. A família. O pai que está vendo aquele filho com som alto, por que o pai não toma uma atitude? Por que a mãe não toma uma atitude? Consumo de álcool começa desde cedo o pai, lá quando está tomando um vinhozinho, olha meu filho com 10 anos, olha como é que ele toma um vinho e dá risada achando muito bonito aquela atitude. Dá uma bebida alcoólica para um menino de 12, 13 anos, como é bonito meu filho tomando cerveja já com 12 anos, olha só que bonito isso. Então, a família não toma a sua atitude, não toma o seu papel enquanto pai, quanto mãe e aí aquele problema vai para a escola e daqui a pouquinho da escola reflete na polícia militar e eles pedem uma ação. Vejam como é fácil transferir o problema e não assumir o problema. Muitas vezes é só uma questão de educação que vem dentro de casa. Fábio, eu queria só registrar aqui a audiência qualificada da professora Elibelani. Ela nos manda uma mensagem via Facebook pela nossa transmissão ao vivo. Bom dia, Carol, Fábio e seu convidado. A seleção da temática em análise é de suma importância em prol da sociedade. Muito bem. Professora Eli sempre acompanhando, né? Letrada Elibelani. Ah, eu imagino o problema que uma professora passa, né? E a profissão de professora é uma profissão realmente digna sempre que exaltar, né? Talvez, muitas vezes, mal remunerada, mas ela vai para a sala de aula para fazer uma coisa muito linda, né? De moldar, né? E a escola, eu vejo que a escola não deve apenas educar, né? Ela deve complementar a educação trazida de casa, né? Então, parabéns à professora. E os taxistas, Coronel Ricardo, porque nós temos uma situação bem delicada aqui em Chapecó, né? São vários assaltos a taxistas, à luz do dia, inclusive. Tivemos um matrocínio ano passado, chamou a atenção, não só aqui de Chapecó, mas da região, do Estado. O que a gente pode falar para os profissionais que trabalham nessa área? Bem, nós estamos tentando marcar uma reunião com o presidente do sindicato. Nós tivemos um contato prévio ainda no mês de dezembro, logo que eu cheguei aqui. Tive uma ocasião, convidei para que nós fizéssemos uma reunião e agora, no dado, no último final de semana, ele fez uma manifestação, disse que marcaríamos uma reunião e eu realmente estou no aguardo para que nós pudéssemos fazer uma reunião para discutir os assuntos, tem muitos assuntos a ser discutido. Agora, é preciso fazer uma análise muito, não só superficial, vamos fazer uma análise profunda desse tipo de atividade. Hoje, quando você pega a população e fala do taxista e do mototaxista, nós temos excelentes profissionais, mas nós temos dentro dessa classe um grupo de taxistas e de mototaxistas, que não é a maioria, é uma pequena percentual, que faz a condução de traficantes, de usuários de drogas, o taxista que sabe que está indo para ponto de drogas, conduzindo pessoas para alguns pontos, alimentando a prostituição, alimentando o tráfico de drogas, mototaxista que leva a droga de um ponto para outro. Então, audiência, Sirlei Ouro também, mandando bom dia e um abraço, o Diego Mergulhão, também mandando um abraço a todos nós, assim como o Mano Costela e o Osmar. Muito bem. Além do 9-0, que é o telefone de emergências, de que forma a comunidade pode entrar em contato com a PM? O ideal é que entre pelo 9-0, porque há um filtro de informações, ou que venham pessoalmente, no quartel, nós temos um setor que nós ouvimos os depoimentos e preservamos as imagens. Eu coloco o meu telefone particular também à disposição, que é o 9-883-90221. O telefone meu fica 24 horas à disposição da comunidade. E nós temos também alguns telefones agora do guardião Maria da Penha, que mulheres que estão sendo violentadas pelos seus maridos já sofreram uma medida socioprotetiva. a gente já são de porte dessa medida. A gente está à disposição também para escutá-las e denunciar os seus maridos que é violento, com qualquer tipo de violência. Então, está à disposição esses telefones. Mas o 190 realmente é o canal melhor de infiltração das informações e eles acabam fazendo a difusão de todas essas informações para os setores competentes. Muito bem. O senhor comparece no programa em outras oportunidades, mais vezes, porque sempre é bom esse contato. Muito obrigado pela oportunidade, nós podemos divulgar o nosso trabalho, obrigado à comunidade por fazer as suas manifestações e saibam a comunidade que nós estamos aí diante de um batalhão onde tem profissionais extremamente comprometidos, saibam enquanto a população de Chapecó está dormindo ou em alguns locais tentando descansar por conta de decisão alta, a Polícia Militar é uma entidade que está 24 horas à disposição, não existe feriado, nós sempre estamos prontos a atender ao crime, a qualquer tipo de ocorrência que perturbe a ordem pública. Obrigado. Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva com a noite do 2º BPM Fron conosco aqui no Chapecó Notícias. Tem o último intervalo e a gente vem só para fazer o fecho na sequência. Só para as rapidinhas. Isso aí, já voltamos. Chapecó Notícias. Chapecó Notícias Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br